A base aérea de Canoas também foi aberta para a operação de voos comerciais, o que pode se tornar uma alternativa para quem tenta ir até o Rio Grande do Sul e não consegue. Quase uma semana tentando voltar para Porto Alegre. Isso, a gente estava de férias na Colômbia, a gente ficou dez dias lá e nós tínhamos um voo programado de Bogotá para Lima e de Lima para Porto Alegre. E na quinta-feira esse voo de Lima para Porto Alegre foi cancelado, a gente conseguiu mudar de Bogotá para São Paulo e São Paulo para Porto Alegre. Só que quando a gente chegou aqui o aeroporto fechou para Porto Alegre e a gente não tinha como fazer esse deslocamento. O aeroporto Salgado Filho, um dos maiores do Brasil, está fechado desde a última sexta-feira, com o agravamento da calamidade climática que assola o Rio Grande do Sul. Essas imagens mostram a pista completamente alagada. A água subiu dois metros e meio e atingiu a área dos hangares. Os carros estacionados no terminal submergiram. O alagamento também chegou a diversas áreas internas do aeroporto, danificou assentos e chegou até as escadas rolantes. O prejuízo ainda é inestimável e mesmo quando toda essa água baixar, a reconstrução do terminal vai demandar tempo. As companhias aéreas que operam no Salgado Filho informaram que a paralisação dos voos segue até pelo menos o dia 30 de maio. A concessionária que administra o aeroporto informou que a suspensão de pousos e decolagens é por tempo indeterminado. Não há previsão para a retomada das operações. Enquanto isso, quem tem que ir para a capital gaúcha precisa procurar trajetos alternativos. Nesta quinta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou um ofício à Agência Nacional de Aviação Civil solicitando uma flexibilização para quem comprou passagens para o Rio Grande do Sul. Entre os pedidos estão a remarcação sem custo do voo original até o prazo de um ano e o reembolso total ou crédito na empresa sem taxa de cancelamento. A alternativa que o Guilherme encontrou foi mudar a passagem para Florianópolis. A troca foi feita sem custo. De lá, vai fazer uma viagem de cerca de oito horas de carro até Porto Alegre. Agora a gente está ansioso para ir porque está todo mundo sem água, está todo mundo sem luz. Os voluntários que estão lá já devem estar exaustos, então a gente está sentindo essa necessidade de a gente ir para lá. A Victoria está na mesma situação. Depois de seis dias tentando voltar para casa, ela conseguiu um voo para Florianópolis. A publicitária vive a angústia de não saber o que vai encontrar quando chegar na capital gaúcha. Todo mundo que a gente conhece lá está sendo afetado de alguma forma. Ou perdeu casa, perdeu carro, ou então está sem água, está sem luz, está sem internet. No Rio Grande do Sul a gente convive com enchentes, assim, periodicamente. Às vezes uma região, às vezes outra. Mas assim, em Porto Alegre eu nunca vi, nunca sequer imaginei nada igual. E era uma coisa inimaginável para a gente ver a água subindo até onde está subindo. Pontos assim que a gente conviveu a vida inteira que estão completamente embaixo d'água agora.